o que você acha do que tá rolando? Por que tantos e tão novos? É a galera tava me perguntando hoje não é normal sempre que sempre que morre um fisiculturista as pessoas ainda mais jovem né porque uma coisa é 44 anos quando um fisiculturista já numa idade mais avançada morre não é surpresa então quando é jovem é um susto na comunidade do bodybuilding e o que eu vejo da seguinte forma eu acho que a gente vive primeiro primeiro a gente tem que atentar que hoje tem o esporte cresceu né e o esporte cresceu e junto com o crescimento do esporte a gente não tem a gente tem mais atletas mais pessoas entrando no esporte e tem muitas pessoas que começaram há um bom tempo né ao mesmo tempo então a comunidade do bodybuilding e do fitness aumentou e a comunidade das pessoas que usam hormônios e fármacos aumentou absurdamente absurdamente então vai ser mais comum mesmo na verdade eu acredito que vai ser cada vez mais comum acontecer esse tipo de coisa né é porque aumentou a comunidade aumentou a comunidade e tem um lado né ao mesmo tempo que aumentou o número de pessoas utilizando também tem muita gente abusando e tem pessoas que tem uma história de uso mais longa né então seja o tempo de exposição a polifarmácia né porque não dá para culpar só os esteroides é o fisiculturista normalmente não usa só esteroide de usar outras substâncias então o tempo de exposição tem tem caras que estão usando hormônios e fármacos a mais de 20 anos 30 anos né 30 anos de exposição então é um tempo prolongado é um tempo que obviamente o cara tá levando a um deterioramento da saúde cardiovascular dele e algumas pessoas são mais sujeitas a ter problemas cardiovasculares às vezes por um histórico então acabam morrendo numa idade mais jovem né eu acredito que essa idade do cédric aí 40 e 44 anos né é uma idade muito jovem jovem é a gente sabe que a maioria da população ainda morre de doença cardiovascular mas quando você uma pessoa morrendo numa idade de 40 e poucos anos 50 e pouco 30 e há poucos anos é uma idade jovem para morrer do coração né é e a principal causa de morte dentro do fisiculturismo assim de longe é a mortalidade por dança cardiovascular é a principal causa de morte dentro do fisiculturismo aí a gente pode discutir o quanto os esteroides podem contribuir para isso o quanto tem contribuição de outras substâncias né mas eu acredito que em parte vai vai ser vai ser comum né a gente a gente vê mais mortes assim infelizmente né mas é porque a comunidade do bodybuilding ela cresceu muito e tem muita gente já há muito tempo já usando desde os anos 80 90 e assim eu acho que não é só do fato também do esteroide é só para pensar na cara o cara pesa 130 140 quilos faz um esforço danado irmão mas que o cara é muito militar é então militar às vezes eu ia assim e no treinamento militar dele lá é geralmente esse cara se que faz esse tipo de trabalho sofre uma privação de sono absurda que também ele estressa muito mais então é um uma junção né de fatores que contribui né para dar alguma alguma algum problema né é eu acho que cada cada indivíduo tem sua própria história né no caso do cedric curiosamente eu tava olhando uma entrevista que ele deu em dezembro já tava com os problemas de 2021 cara ele não só tava com os problemas mas estava problema sério ele tava ele chegou a ir para o hospital tava quase morrendo e no caso dele acredito que teve um fator importante que é como assim ele não se cuidou simplesmente depois ao que parece pelo teor da entrevista inclusive o ed tinha postado eu acabei olhando o vídeo inteiro e cara ele ele fala lá dos problemas que ele teve inclusive ele pegou covid né sim e o covid pode prejudicar pode causar miocardite né inflamação no coração então o que acontece você já tem um cara com histórico né do uso de hormônios e outros fármacos que leva a uma deterioração da saúde cardiovascular né a gente pode falar que os esteroides eles têm um potencial cardiotóxico né de de causar problemas no coração é fibrose é apoptose dos dos cardiumiócitos além de causar a aterosclerose enfim então o o fisiculturista que faz uso crônico de esteroide principalmente em doses elevadas que é o caso obviamente de um de um bodybuilder profissional daquele tamanho aí você junta isso um coração que é mais fraco já com o fato do cara ter pego covid que deve ter deteriorado ainda mais a saúde dele então é a junção das coisas né então não dá para falar que a culpa foi do do estritamente do covid que a culpa foi estritamente esteróides porque são vários fatores envolvidos né a mesma coisa se a gente foi olhar foi olhar para a morte do chão rodin né é que a gente pode discutir depois a morte outro mas assim uma coisa é fato os esteroides eles contribuem para a deterioração da saúde cardiovascular é difícil saber o quanto mas a gente sabe que quanto mais quanto maior a dosagem quanto maior o tempo de exposição e a junção de outros fármacos mais maior problema né então acaba criando um risco maior a gente pode dizer que ele aumenta o risco de problemas cardiovasculares principalmente em quem faz uso no longo prazo né meu vizinho o uma reflexão legal da gente fazer aqui que o o hugo né ele postou um texto não sei se chegou a ver um texto do jordan peters falando sobre as mortes no fisiculturismo né é eu não vou lembrar o texto inteiro é meio longo pra gente ler aqui mas ele fala algo do tipo assim somos todos ocupados por essas mortes porque a gente tem que começar a mudar a narrativa hoje a nossa narrativa é pô meus quer ser grande acelera mas toma cuidado a gente tem que mudar essa narrativa para algo do tipo assim se você precisa acelerar muito pra ser grande então esse esporte não é pra você cara desiste sim sim alguma coisa assim no nesse sentido né então tipo assim cara tem que forçar demais a muito pra ser grande mas não é pra você cara infelizmente não é pra você aceite o seu o seu sua melhor versão mas sem sem se expor sem se expor sem colocar sua vida em risco porque você sabe tem cara tipo assim é tudo bem o superman sempre briga que brinca aqui de tomar bastante dose tal é cara 95% das pessoas que tomaram que ele toma não vai ficar o tamanho dele não é uma questão de dose não é uma questão de quantidade responsividade de responsividade até mesmo para colateral né então pode pode falar que essa é uma reflexão legal de assim assim né então tipo o cara que tem que forçar muito eu conheço o cara que pesa 90 quilos tem que comer oito mil calorias no dia bebezinho senão o cara definha senão o cara é um cara que relata bastante isso é o o felipe linares lá o nutre sim é nossa eu troquei ideia com ele mesmo nos vídeos fala cara às vezes eu tenho que comer nove mil calorias oito mil calorias para manter o peso trocava ideia com ele no cte e ele mano os negócios bom tudo sim então sim mas ele luta contra a genética dele de uma forma absurda a gente tá falando de comida né mas tem gente que tenta fazer essa de tudo nessa compensação em droga aí vai competir o cara meu leva sempre o corpo dele ao limite não chega nem perto de um nível de ser competitivo a alto nível né então essa essa reflexão legal assim de a gente fazer o legal assim ó no caso do cedric é eu vejo que teve uma responsabilidade dele pelo teor do vídeo no sentido de que ele fala lá por exemplo que ele foi parar no hospital tava quase morrendo o coração dele ele tava com uma capacidade de funcionar muito baixa e mesmo assim ele fala que ele tava pensando em voltar a competir né no ar de os médicos não deixaram falar para ele não competir ele tava falando isso né o mais louco é isso e e aí ele 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 fala que ele tinha perdido 13 quilos né e depois ele ele fala que ele recuperou isso então você viu ele na entrevista ele tá enorme cara então assim cara você tá quase morrendo e tu ainda vai lá e luta pra ganhar peso de novo tomando as coisas você tá muito sábio né não sabe então assim infelizmente a cara o bodybuilding né ele tá não só o bodybuilding de forma geral o fitness às vezes tá ligado muito a obsessão do físico né e para muitos caras é difícil aceitar às vezes quando o cara fala assim ó um médico fala assim ó você não pode mais competir porque a saúde cardiovascular tá destruída então se você continuar você vai morrer eu conheci pessoas que que passaram por isso né é o canibal aqui de são paulo não sei se é o canibal eu conversava fora dele é conhecida né é o canibal conversava muito com ele cara e eu conversei com ele algumas vezes depois dele ter problemas de ter ido parar no hospital enfim e eu falei para ele cara você não deveria mais voltar com um aviso né que o seu corpo tá dando claro né cara segura mas vai de boa para né é uma situação no caso ali que eu percebi do do cedric né do canibal também o próprio dallas né teve uma história lembra que o dallas ele ele competiu no arnold clássico em austrália ele passou mal lá no palco ele ele quase caiu no chão ali debilitado e aí disse que ele foi no hospital eu não me engano se não me engano ele tinha ido para o hospital depois fazer o exame dele só que ele ele tem o que tipo não voltou lá sabe meio que tocou foda-se continuou fazendo as coisas dele né e aí meses depois ali em agosto ele tem um ataque cardíaco né aqui no início ali saiu a notícia que ele tinha engasgado né e aí e aí morreu então assim é ele teve um aviso prévio né cara o cara com 26 anos o canibal tinha na faixa de 20 e poucos anos também então assim é cara hoje assim eu conheço algumas pessoas próximas assim que infelizmente faleceram um grande amigo meu também o juca lá de de santa catarina morreu com 23 anos então assim é mas normalmente a galera que morre mais jovem assim cara normalmente o cara tem um aviso prévio assim normalmente a saúde dele dá um aviso prévio às vezes uma situação crítica e o cara tem muita dificuldade de parar assim né por causa que acaba tendo a vicorexia né aquela aquela obsessão pelo físico acaba tornando difícil do cara parar assim né usar hormônios parar de competir então as coisas acabam estando ligadas ou seja o quadro de dependência a psicológica dos hormônios acaba dificultando o cara interromper o uso né então